Pegando aquela temática de especular do que o personagem, o próximo, a unidade vai ter de habilidades, então vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Afrodite na versão sua Sapuri, explorar o que ainda não foi explorado pela Tencent no kit skill do que o Afrodite aparenta, apresentar aparenta, não, apresenta na sua obra. Então bora bater papo sobre o Afrodite, entre nessa brincadeira também, deixe aí nos comentários o que você acha que ele poderá fazer na sua versão com a sua armadura Sapuri. É um personagem muito hypado pela comunidade, já que o Afrodite e o signo de peixes é bem valorizado aí no game, né, vulgo Afrodite clássico, mesmo lá com o seu CR ainda dá pra utilizar. Temos o Afrodite divino, Mitano no meta e o Abafka, que também é um personagem que comoda bastante aí nas suas plays. Então uma das coisas que a gente tem aqui nos signos de peixe é que todos trabalham com debuff, trabalha aí na vibe de enfraquecer o inimigo, todos trabalham com redução de ataque, né, por exemplo, o Abafka reduz o ataque, reduz a cura do inimigo, o Afrodite clássico, ele trabalha aí com veneno que reduz o ataque, também reduz a defesa do inimigo, e também temos o Afrodite divino, né, que trabalha com alto dano, né, já que ele é um personagem focado muito em dano também, mas querendo ou não, ele ainda tem aqui a sua passiva que vai reduzindo aí defesa do inimigo, acerto de status, ataque, então todos os signos de peixe trabalham com debuff. Pegando essa temática, eu acredito que o Afrodite sapuri também deve trabalhar aí com debuff, e nesse vídeo eu vou apresentar o que que ainda não foi explorado pelo Afrodite, é, na lore, né, e peixes em geral, né, não foi explorado pelos peixes dos três peixes que já foram lançados aqui no game. É, pegando aqui um pouquinho da lore, né, temos aí, então, a parte do Afrodite sapuri é muito vergonha alheia, né, meio que ele não faz nada lá contra o Mu e tal, né, então fica ridículo pegar o que que o Afrodite sapuri fez na obra, meio que ele não fez nada além de passar vergonha pro Mu, pro Mu clássico, né. Mas alguma coisa que eu vi que ele não foi explorado ainda é referente ao estouro de armadura, né, então ele poderia, é, acabar com alguma proteção do inimigo, hoje a gente trabalha muito com escudo, mas poderia trabalhar com tirar buff do inimigo também, mas do kit skill que eu gostaria de apresentar pra vocês de sugestões, eu escolhi aí a vibe do escudo também. Obviamente ele trabalha aí com envenenamento e enfraquecimento do inimigo, voltei a montar o meu kit skill com o veneno normal, onde o Afrodite normal e a China e o Ishi aplicam também, e ele seria o boss desse tipo de debuff que ainda a gente não tem, já que os outros signos de peixe trabalham com outros venenos também, então ele voltaria a trabalhar com o veneno clássico há muito esquecido também. E pra quem não viu o Santiago, né, que o Afrodite tem uma aparição lá, e uma aparição bem imponente, inclusive, né, ele mostrando todo o seu poder que o Cavaleiro de Ouro tem na saga lá do Sanchasho, o que que ele vai fazer lá? No caso ele tem uma habilidade de indução de sono, né, então ele faz os inimigos dormirem, e quem sabe eles podem usufruir dessa estratégia no Afrodite Sapore, né, será que eles vão utilizar essa habilidade do Afrodite e do Sanchasho na nossa saga? Eles não podem, né, obviamente, utilizar os tertos e tal no Afrodite e do Sanchasho, porque eles não têm direitos do Sanchasho, mas podem usar como inspiração para a construção do personagem, igual eles fazem com os Cavaleiros Divinos, beleza? Então ele tem uma mecânica, se eu não me engano, de ficar invisível também, né, na saga do Sanchasho, mas eu não irei explanar nesse vídeo pra vocês. Então bora conhecer esse kick skill que eu montei. O que que eu deixei aqui pra ataque básico? Um ataque básico em área, e ele vai remover todos os escudos, todos os shields, né, os shields de barra branca que temos em campo, pra eles valorizar mais ainda o mundo divino, né, já não é bem valorizado aqui no game, e ainda vai aplicar um veneno normal. O que que o veneno normal faz mesmo? Então deixa eu ler aqui pra vocês. Reduz o dano do inimigo de 3, 6, 9, 12 e 15%, né, aqui, e acumula por duas rodadas. Então ele poderia diminuir o dano do inimigo em até 15% também. É bem, né, mas tá aplicando aí o veneno, além de remover os escudos e é um dano em área. Na skill 2 dele, é uma skill de alto dano, beleza? Ele vai lembrar a skill muito aí do Albafica, sua skill 2 de CR, e vai aumentar o dano conforme a quantidade de venenos que temos em campo. Esse Afrodite Sapuri que eu estou montando, ele vai lembrar um pouquinho do Albafica, porém mais voltado pra DPS e controle. É a sua skill 3. Toda vez que Afrodite Sapuri recebe dano, aplica um veneno normal no alvo, igual é o Albafica, e Afrodite Sapuri ganha aumento de dano conforme a quantidade de veneno normal em campo, podendo ter aí um ataque básico mais interessante e também uma skill 2 de Hit Kill, que ele vai diminuindo o seu dano conforme o inimigo vai falecendo também. Então ele é aquela unidade que vai ficar forte conforme temos muitos inimigos em campo. É mais ou menos a vibe do Money Gold, né, que o Money Gold também tem essa coisa, né, quanto mais esferas em campo, mais dano ele causa. Porém, se os inimigos estão falecendo, temos menos esfera em campo e ele vai enfraquecendo também. E pra fechar, temos aqui a sua skill 4. Toda vez que algum inimigo acumular 5 venenos normais, ele entrará no estado de sono. Eu coloquei aqui sono normal, devido que se fosse sono profundo, acho que ficaria um pouco roubado demais, né, E aí poderia ter aquela vibe que quando intera lá 5 venenos, ou no caso, o que poderia ser, volta aí pra 2 stacks, mais ou menos, como é a Obáfrica, mas eu acharia que seria mais interessante depois que coloca lá 5 venenos, O inimigo dorme e poderia, e remove, e aplica um veneno em todos os inimigos. Né, então, por ser um debuff mais fraco, o sono normal ao invés do sono profundo, Então, vai aplicar esses sonos pontualmente aí, e querendo ou não, pode ter algum momento que vai acordar o inimigo, Mas tá tudo bem, mas também vai ter algumas vezes que você vai acordar o inimigo, E aí o inimigo continuará jogando também. Então, é pra ter um controle bem pontual, seria um personagem mais focado no DPS também, Que a médio e longo prazo, ele vai tirando algumas rodadas do inimigo também. Eu quero ver se eles vão trabalhar com esse veneno normal, e se vão trabalhar com o sono. Essa aí é a minha expectativa, eu não diria que é expectativa, é mais vontade minha mesmo, Mas a expectativa que eu tenho mesmo, é mais a vibe do, ah, deve trabalhar com debuffs nos inimigos. Né, a gente tem aí como o Elcid, DPS, Temos no caso aqui a nossa hélice que vai chegar, que é meio DPS também, Em buff, um tanto de coisa, e talvez tá faltando aí um penalizador, né, um debuff, Que poderia ser o Afrodite Sapuri. Então, se ele não tiver alto dano, ele deve trabalhar com uma temática aí de enfraquecimento dos inimigos, Tipo é o Albafka. Mas essas aí são as expectativas minhas com referente ao Afrodite Sapuri, Mas eu gostaria de saber de vocês, como que vocês montariam esse kick skill aí do Afrodite Sapuri? Semana que vem, ele deve chegar no servidor de teste, e aí a gente confere quem que vai dar aquela acertada, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, Eu espero que vocês tenham gostado dessa temática de sempre que a gente faz aqui pra rypar o próximo personagem. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus